Hoje, amigos, eu quero que vocês conheçam o Homem Misterioso da Árvore, vulgo eu. Bom dia! É o seguinte, gurizada! Hoje eu tô aqui, cara, pra mais um vídeo de One Piece Red e já dá pra ver que eu estou com coisinhas novas e essa coisa aqui é, primeiramente, a nossa capinha de Yonko, meu parceiro. Fui atrás de dar uma jogatina sinistra aqui na Adam, velho, porque eu tava sentindo que tava as coisas indo meio devagar, então fui atrás de dar aquela jogatina e tal, e com isso eu acabei subindo meus pontos, né, mano? De lei. E subindo meus pontos, cara, eu ganhei essa capinha de Yonko aqui, mano, que bonitinho, e eu achei que tá combinando demais, mano, pelo amor de Deus. Também aproveitar, velho, e fazer um bagulho que vocês me falaram pra fazer, que é isso aqui, ó, toma. Ah, agora sim, mano. Vocês me falaram que se eu usar sim, eu ganho um buff de regen, e dito e feito aqui, pelo visto, a gente ganha sim um buff de regen, mano. E já deu pra ver também quando eu abri o inventário que eu separei tudo isso daqui de baú, velho, pra gente poder abrir hoje, porque eu quero ver se a gente tem sorte em fruta, mano. Calma, deixa eu guardar tudo aqui, velho. Vamos lá, então, esse é o momento. Cara, eu tenho aqui nove bauzinhos de madeira, ou, é, madeira, cinco de prata, três de ouro, dois de diamante, também cinco de esmeralda. Foi uma demora pra isso aqui, tá? Agora que eu estou gravando esse vídeo são 1h35, né, da madrugada, então. Deu aquela demorada, mas eu vou embora, velho. Seguinte, vamos começar aqui, então. Primeiro, Jikidik no Mi. Segundo, Suki. Terceiro, o que que é isso aqui? Ah, mano, tô, nem quero, mano. Se a fruta for ruim, não vou nem pegar. Opa, isso aqui é a Buda. Ui, pega, vou ficar com a Buda. Isso aqui é o que? A Yomi, né? Eu vou pegar só pra deixar comigo mesmo. Cara, deixa eu dropar uns itens que eu não vou usar. Isso aqui... Nossa, veio o Moshi. Não quer que veio o Moshi na madeira, mas eu já tenho uma Moshi, pô, vou pegar duas, não. Aqui veio o Togê e aqui veio o Bomu, mano. Tá, safe. Próximo agora. O que que veio? Pega, moleque, veio o Tori. Pega, moleque. Nossa, veio o Tori, velho. No, no. Tá, calma. Joga isso aqui fora. Tá, abre de novo. Mano, nem vi o que que veio. Tá aqui na minha mão. Nossa, o que que é isso, cara? Veio uma Bunny Bunny no Mim. Ah, foi toda do Bellamy, pô. Esqueci o seu nome disso aqui, cara. Eu abri em gelo pra mim, cara. Qual foi? Tá, próximo. Veio... Opa! Opa! Pai, tá com sorte? É a quem? É quem? Ah, ri, ri no Mim, pô. Safe, tá? Togê e Togê. Tá, beleza. Ourinho agora. Veio o Dic. Nossa, Dic é fácil de vir, né? Dic e Mero? Ah, não, é Bato. Pô, eu já usei uma Bato, então eu vou dropar a Bato. Abre de novo e... Nossa, Love, não. Diamantão, primeira. Yomi, segunda. Bato. Ah, meu parceiro, agora é o momento, pô. Agora é o momento. Esse é o momento. Se eu não vi nada bom aqui, acabou minhas esperanças. Toma. Tá, ri. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Isso aqui é Tremor? Uh, gura, gura, mané. Toma. O que que é isso? Nossa, foi toda a porta, velho. Nossa. Nossa! Mano, o Onomi, velho, é muito difícil de vir, cara. Essa é a fruta do Kaidou. Não veio nem uma gomo, cara. Nossa, foi uma fruta esquisita, pô. Cara, de bom mesmo, veio aqui, acho que a Tori, né, velho? A Tori que eu tava mais querendo, que eu tava, pô, sedentão. Foi só ela mesmo, hein? E o God, que agora dá pra ir de berço. Indo de berço, dá pra gente comer a Tori, pô. E a Tori não é por nada não, mas é uma fruta que eu tô muito afim de testar, tá? Muito afim de testar mesmo. O ruim é que se eu morrer agora, eu vou perder minha vida máxima, né, mãe? Pô, isso é só um detalhe, sinceramente. Cara, senhor... Odei que tava por aqui, você quer fazer um favor pra mim? Eu tenho procurado o Zor aqui, então eu vou usar ele mesmo pra poder me derrotar. Calma, quebra. Tá perfeito. Agora, pega aqui, dropa isso, coloca no chão. Zorão. Nossa, você tem mil de HP, você vai ficar cinco anos pra me bater. Vai, Zorão. Vamos, Zorão. Vai, Zorão. Me derrote, Zorão. Tô morrendo, família. Vamos, tá chegando. Bora aí, pô. E esse é o momento. Esse é o momento de comer essa nova Devil Fruit. Tô sem... É... Vida? Toma, eu vou ter que farmar XP depois, então dá no mesmo. Cadê, mano? Equipar aqui primeiro, ó. Calma, já pega aqui. Usa, né? Agora eu vou pegar a braba. Agora vem. Nossa senhora, vem. Pra quem não sabe, a Tor é uma das minhas Devil Fruits favoritas, então... No! Vai ser só felicidade. Vai ser só felicidade, meu parceiro. Já começa aqui. Primeiro modo híbrido, né? Três... Ah, o que é isso aqui, pô? Aí duplicated. Meu, aí duplicated. Mas tá, dá dois... Três, cinco. Alguém. Talvez a venha não... Tem um pouquinho mais de poder nesse quesito. Mas eu quero testar agora o modo completo, mano. Tá bom. Três, cinco, sete. Ó o modo completão, véi. Nossa, é muito nervoso, cara. É muito nervoso. Eu só vou precisar de mais HP. Mas, pô, agora eu sou literalmente um espadachim da Yoro, meu parceiro. Isso tá nervoso demais. Mas, pô, você também é uma parada, né, véi? Você também é uma parada. Deixa eu ver aqui, mano. O Tom... Quanto que custa aqui pra ele me dar um... Não, esse do bug look, não. Eu quero esse aqui. É... Dez martelo. Como que eu faço martelo? Deixa eu pegar essa madrinha aqui e a gente resolve o enigma, mano. Calma aí. Eita. Aí, coloca. Aqui. Cadê, mano? Qual que é esse martelão? Hammer. Tá. Aparentemente é com dois blocos de ferro e um de diamante, véi. Eu até conseguiria, não. Só que eu tenho um probleminha, véi. Que, tipo assim, eu não vou ter o tanto que eu preciso, cara. Eu preciso parar de dropar meus martelos, viu, mano? Vai fazer falta aqui, pô. Fazer meus martelos, não. Meus ouro. Diamante, essas coisas. Tá, tudo bem. Eu vou guardar pra farmar isso depois. Aqui tem quem? Pô, aqui tem um daqueles ouro que a gente deixou derrotar nós? Ah, não, esse aqui é um dos olhos dresdorosa. Tá, mas deixa eu aproveitar que aqui também tem um homem ali. O homem aqui é o Rayleigh, porque eu quero dar uma farmada. Deixa eu só ver o negócio primeiro, pô. Ó, 357. Tá, 357 é a Fênix. E agora, se eu usar aqui o modo do... Cadê, cadê? O modo do Roger, que é o modo mais zico de olho. Quanto que eu pego? 544. Pô, em questão de força, o modo Roger é mais pog que o modo da Fênix, cara. Isso é meio feels bad, na verdade, tá? Isso é meio feels bad, porque aqui modo ou força de modo é a coisa que mais vale a pena no universo, pô. Tá, mas pelo menos eu tenho a regeneração da Fênix, pô. Isso é um bagulho, ó. Regeneração da Fênix é um bagulho que pode me ajudar muito depois. Mas só vem a regen de skill não é possível, não, pô. Só vem a regen de skill? Não, acho que é porque eu tô com pouco espaço no inventário. Pera. Ó, tá. Ativa, desativa. Ativa, beleza. Vou pegar aqui a Fênix full form. Vou ativar. Ah, tá aqui, pô. Tá aqui, ó. Fênix sopro e Fênix chute. Tá, deixa eu testar aqui alguém. Vai ser em você mesmo, vendedor. Toma. Pô, chutinho deu danão, tá? Deu danão. E o sopro? Nossa. Mas o sopro pode me acertar, pô. Aí, crime, né? O sopro poder me acertar. Meu troco... Eita, o caco aqui quer me bater, fio. Não sei, caco. E qual foi? Tá. Foi, mas oxi. Tá bom, né? E o meu regen? Ah, o meu regen aparenta ser bom. Pô, não sei se eu fiz uma troca aqui muito das inteligentes, tá? Sinceramente, eu não sei. Eu realmente não sei, pô. Se eu fiz uma troca worth ou não. Deixa eu dar dano aqui nele, tá? Eu acho que... Na verdade, sim, pô. Parece até que eu dou mais dano quando eu tava transformado na full fênix. É, se pá. É que é difícil da gente poder definir agora, tá ligado? Mas eu imagino que talvez sim. Outra coisa também, mano, que eu vou ter que pegar meu haki. Ah, aproveitando então que eu tô com grana... Deixa eu procurar um lao aqui, velho, que eu preciso comprar o bagulho dele. Ó, aqui já tem um. Pera aí, deixa eu ativar aqui qual que é a fênix. Pera, mano, esse bagulho de ter acesso ao voo é bom, pô. Tá, pegar o modo híbrido. Eu quero voar até aqui. Aí, ó, pegar o lao aqui porque eu quero comprar um bagulho aqui com ele, velho. Eu quero comprar isso daqui, ó. Dá uma olhada. Pera, isso aqui é treino de voo. Ó, treino haki, mano. Eu quero mexer nisso aqui. Antes disso também, tem um saque aqui que me falaram que é god, pô. Isso aqui. Aumenta o limite do haki. Pô, velho, eu vou ter que pegar isso aqui. Será que dá pra comprar os dois? Dá, dá pra comprar os dois, mano. Calma, então eu vou vir aqui e vou comprar o... Mas, meu Deus, lao fica parado no lugar. Bom dia, senhor lao. Quero me vender, por favor. Cara, por favor, por favor, lao. Ficou a gente interagir com os NPCs fácil ele ficar parado porque eu sou meio idoso comprando as coisas. Então eu ia ficar muito feliz. Calma, aqui, cadê? Aqui, tá. Compra um. Ah, eu gastei em dois. Eu sou muito boa. Ah, mas sobrou grana. Safe. Safe, tá. Safe. Deixa eu vir, mano. Eu vou vir aqui mesmo. Deixa eu spawnar essa jossa. Calma. Aí, desce. Aí, boa. Spawna, hein. Ah, eu tô tendo um bagulho com som e fúria também. Isso é a bala. Isso é a bala. Isso é bem a bala. Pô, cadê o meu... Ah, eu perdi. Nossa, família. Eu perdi o modo Rayleigh, velho. Modo Rayleigh não. Modo Roger porque o meu bagulho sobrepôs o outro, pô. Aí é esculacho. Aí é esculacho, pô. Meio não acredito, pô. Não acredito, não. Nossa, velho. Mas o Adam precisa dar um jeito nesse bagulho, mano. Bagulho ultrapassado, cara. Qual foi, velho? Caraca, mano. Que bagulho nada a ver da gente perder se a gente não... Não sei o que, mano. Devia dropar. Ia ser melhor, saca? Só que você só aperta. Você só é sobreposto. Nossa, muito ruim essa mecânica, cara. Muito podre. Tá, mas vamos lá. Aqui tem um treino de raquinha. O que é isso, cara? Sério que... Tinha um zumbi anão com uma pá me batendo. Tinha um zumbi anão... Tá, tá. Eu não vou nem questionar. Deixa eu tivesse aqui. Como que funciona? Ah, tem que ficar batendo? É, tem que ficar batendo, pô. Ah, que maneiro. Sai aqui. Aí... Ah, que da hora, pô. Eu tô vendo aqui que tá subindo. Aí o limite vai aumentando. Ó, consegui 10 aqui. Dá alguma coisa? Se eu pegar a Yori e usar essa habilidade aqui, conta... Ah, conta hit. É, contou hit pelo menos, pô. É só imbuir o bagulho de raquinha então com hit contas. É god. A questão é quantos hits eu vou ter que dar pro bagulho fazer o cash insano, né, véi? Quantos hits eu vou ter que dar pro bagulho funcionar de verdade? Tipo, será que a cada 100 aumenta o bagulho? A cada 50? É uma teoria, mano. Porque eu ainda não manjo porque serve esse treino de raquinha aqui direito. Eu só sei que pelo menos acho que vai aumentar, fortalecer o nosso haki, não sei. Mas vocês andam comentando bastante, cara. Pra eu mexer nessa parada aqui, né, mano? Nessa parte do hakizão. Então vamos ver se a gente batendo aqui ajuda em alguma coisa, pô. Tô vendo que a vida do haki, ela tá sendo também ali consumida, mano. Dá uma olhadinha. Se pá, quando a gente matar esse haki aqui a gente ganha alguma compensação? Ia fazer muito sentido, na real. Mas será? Não sei também, ó. Bateu 51. Aconteceu alguma coisa? Não, 52, 53, 54. Pô, será que se eu bater em outro bagulho vai reiniciar depois? Porque senão eu vou deixar esse daqui aqui, mano. Depois eu mexo em outro. Porque, ó, tô batendo aqui. Eu vou bater só até 100 pra ver se algo acontece, se algo não acontecer. Aí a gente deixa pra depois. Pô, queria falar que parou de contar depois de 84. Então eu não sei se eu cheguei a 100. Mas a conta parou, então eu não vou saber. Ah, a conta parou porque o haki ele saiu. Pô, mas cadê meu haki, velho? Ah... Aí não, pô. Aí não, né, né, né. Se o haki sumiu também, é esculacho, pô. Se o haki sumiu porque ele ficou muito tempo na minha mão, é esculacho. Mas eu lembro que ele voltava depois de um tempo, não? Então será que eu vou ter que fazer, ó... Ah, isso aqui aumentou a minha fúria. Ah, isso aqui é bom, pô. Será que aumentou a minha fúria? Mas é muito god, pô. Se eu aumentou a minha fúria ao máximo, isso aqui é o god. Sai daqui, minuto. Tão de coisa. Mano, que dificuldade que tá meu mine. Vai disparando uns bichos muito estranhos. Tá, mas... Sério, cadê meu haki, velho? Ele não vai voltar, não? Eu lembro que sempre voltava, velho, esse bagulho. Na série antiga, quando a gente perdia, voltava, pô. Ah, e eu, na moral, se não voltar, isso aqui é esculacho, pô. Se não voltar, isso daqui tá esculacho demais. Pera. Ah, não, mano. Achei que era o hackeiro. Era logo o bagulho ali da calça, velho. Porra, aqui não tá dropado aqui pelo chão, não? Que isso, pô. Vou ter que craftar outro. Nossa, que mecânicazinha zoada, hein? Meu Deus, que mec... Cara, eu tô muito bravo, velho. Que mecânica ruim. Qual que é o sentido disso, velho? Tipo, por que que em vez do bagulho não dropar, sei lá, no chão... É, tanto o olho do Roger quanto o bagulho, tipo, o negócio some, evapora. Ah, eu tô muito triste, cara. Não! Não, meu Deus, que mecânicas horríveis. Que mecânicas horríveis, mecânicas horríveis. Talvez eu seja muito lerdo de não ter que prestar atenção nisso. Mas, mano, que mecânico horrível. Pô, sumiu daqui, né? Mano, fé que quando eu relogar... Ah, ele voltou. Esquece tudo que eu xinguei. Esquece tudo que eu xinguei. É, tudo que eu xinguei até agora, esquece. Tamo junto. Quer dizer, menos a parte do olho. Do olho eu ainda reclamo, porque o bagulho saiu, né? Foi, foi embora. Mas tá, agora meu haki, agora ele voltou. Então, se eu voltar ali, eu posso bater 100. Haki! Eu voltei, venha. Pô, eu reparei também que a Yor, ela vai, né? Reiniciando ali a duração dela, isso é bom também. Ah, tá, tá. Tá, tá voltando aqui o count. Vai, vamos lá, que eu só preciso de coisa pouca, pô. Só preciso aqui de mais 7 tapas. 5, 4, 3, 2, 1, 100. Toma. Ah, moleque. Aumentou o dano true, velho. Caraca. Pô, eu ganhei 10zão de dano de ataque, sem mal. Pera aí, eu ganhei 10... Não, sem mal mesmo. Eu ganhei 10zão de dano de ataque, tipo, por ter treinado isso aqui. Nossa, meu parceiro. Calma aí, pô. Se eu ganhei 10zão de dano de ataque por isso, eu vou sair macetando os boss. Porque 10 de dano de ataque vai ser muita coisa. Tipo, um modo a mais, saca? No! Calma aí, pô. Calma aí. Eu vou querer testar isso. Nossa, pô. Que isso, 10zão. E agora meu haki, ele vai pra 1.500, na teoria? Será que é 5 funúncia? Ó, tá ali 900ão. Vai bater 1000zão. Vem, vem, vem. Ah, moleque. Cara, que maneiro isso aqui, pô. Eu quero testar alguém. Ah, não. Agora eu quero testar minha força nova. Pô, será que eu dou hit kill, então? Que na teoria eu ativo aqui, aqui. E toma. É, não. Não foi muito... Foi muito bem assim que funciona, não. Já fala que não foi muito assim, não. Eu vi ali que eu ganhei 10 de força, mano. Eu só não sei o que eu ganhei 10 de força. Mas tá, já é um avanço, pô. Já aprendi aqui como deixar meu haki no grau também. Aproveitar e equipar a direita aqui o chapéu do Dof. Quer dizer, Dof não, do Mihawk. Aí, pronto. Agora também tem regen. E já que eu perdi meu olho do Roger, velho, eu vou ficar com olho de quem, hein? Pô, vou ficar com olho do Barba Branca, então, né, mano? Olho do Barba Branca aqui, pelo menos é 3. 3, 2, 4. A tori vai ser melhor, então, né? E eu já aumentei aqui o bug da tori. Deixa eu ver aqui quanto que tá agora aumentado, pô. Eu vi lá que eu acho que eu aumentei 200. Deixa eu ver aqui, então. Cadê pega? Deixa eu ver se funciona assim mesmo. É, velho, agora é 1.200. Se pá que segue a mesma lógica, tipo, aquilo lá é bebida, essa aqui é por causa do Kaido, né? Aí, tipo, pô, ah, o Kaido, ele bebe bastante, então aumenta a fúria com isso aqui. Como se a gente fosse, tipo, um bagulho do Kaido, mano. Cara, nervosão, tá? Eita, calma aí. Não quero coer aqui, não. Mas, mano, muito da hora, velho. Sinceramente, muito da hora. Esse episódio, rapaziada, vai ficando por aqui. Pegamos uma frutinha nova, que é a nossa tori. Provavelmente ela vai ficar de test drive, porque vocês sabem muito bem que eu quero a Onomi. Que, meu Deus, que lugar é esse? Só que tá uma floresta nevada. Ok. Eu lembrava das árvores caindo assim. Mas, enfim, mano. Vocês estão ligados aí que eu tô querendo, velho. Tô em busca aí da nossa lendária Onomi. E também depois eu vou querer uma goma pra gente poder testar os Nika. Então, já sabe, né, mano. Torezinha aqui vai ser um bagulho só temporário. Enfim, rapaziada. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.